Bom pessoal, boa noite oficialmente e a gente veio estudando todo esse tempo limite para chegarmos até aqui e hoje a gente iniciar o nosso assunto de derivada, tá? Para a gente poder entender o assunto de derivada, vamos imaginar uma função f como essa que está sendo representada por essa curva no nosso gráfico. A partir dessa curva, a gente pode imaginar uma reta secante S. O que seria uma reta secante? É uma reta que ela toca a nossa função em dois pontos, certo? Então a nossa reta S, ela está tocando a nossa função no ponto AFA e no ponto A mais H, F de A mais H, ok? E se eu quiser saber a inclinação dessa reta secante, o meu coeficiente angular dessa reta secante? Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Bom, essa reta aqui é a reta T chamada reta tangente. Vocês estão conseguindo diferenciar ela da secante? Porque a reta tangente agora, ela toca a função em apenas um ponto. A nossa reta tangente aqui, ela está tocando a função no ponto AFA, certo? A reta tangente é aquela que se confunde com a curva da nossa função. Você tem que ampliar bem para poder ver que ela só toca realmente em um ponto, certo? Como eu havia dito, a gente tem muito interesse em descobrir o coeficiente angular da nossa reta secante. E como que a gente poderia fazer isso? Considerando aqui um ângulo θ, eu desenhei um triângulo, certo? Aqui um triângulo retângulo. E vocês vão concordar comigo que se eu quiser descobrir o coeficiente angular da nossa reta secante, é somente eu calcular a nossa tangente de θ, certo? E como seria para calcular a tangente do nosso θ? É o cateto oposto, que é esse cara aqui, dividido pelo nosso cateto adjacente, que é esse cara aqui. E daí, a gente pode escrever que o coeficiente angular da nossa reta secante é igual a tangente de θ, que é igual a... Quem é o nosso cateto oposto? É o nosso f de A mais H, menos o nosso f de A. Estão conseguindo visualizar? E o nosso cateto adjacente é esse cara aqui, que é o nosso A mais H, menos o nosso A. Então, daí a gente consegue escrever o nosso coeficiente angular da nossa reta secante. Mas, Andressa, por que você está fazendo isso? Porque, na verdade, o nosso interesse é encontrar o coeficiente angular, a inclinação da nossa reta tangente. Só que, até então, não tem uma forma da gente fazer isso. E a gente vai conseguir fazer a partir da nossa reta secante. Imagine a seguinte situação. Eu vou chamar o nosso A mais H de X, ok? Fazendo isso, o que eu quero fazer? Eu quero encontrar, aliás, eu quero pegar essa reta secante e deixar ela o mais parecida possível com a nossa reta tangente, que passa pelo ponto A e F de A. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou ampliar aqui para vocês, para ficar melhor de visualizar. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma reta aqui, pegando no ponto A mais H, certo? Fingam que ficou muito bem reto. E notem que o meu X, ele já está mais ou menos aqui, certo? Aqui eu tenho o meu X. Ah, a inclinação está mudando. Eu quero deixar essa reta o mais parecida com a minha reta tangente. Eu tenho que inclinar mais. Vamos agora inclinar mais essa reta. Vou passar outra reta aqui, pegando no ponto A mais H. E o nosso X, ele agora veio para mais ou menos aqui. Estão conseguindo visualizar que o nosso X, ele está descendo na nossa função? Vou pegar uma mais parecida ainda. Quase não dá para diferenciar. O nosso X está mais ou menos aqui. Vai chegar um momento que eu vou mudar tanto a inclinação dessa reta que ela vai coincidir com a minha reta tangente. Ela vai sobrepor a minha reta tangente. E qual é o momento que isso vai acontecer? É quando o meu X está se aproximando do meu A. É quando o meu X está na vizinhança do meu A. E quando é que o meu X vai chegar na vizinhança do meu A? À medida que o meu H se aproxima de zero. Vocês conseguem perceber isso? Quando a minha reta secante for exatamente a minha reta tangente, o meu X vai estar aqui, bem pertinho do meu A, e o meu H vai estar muito pequenininho. Vai estar tendendo a zero. E essa é justamente a nossa ideia de limites. Vocês lembram? O nosso X na vizinhança do nosso A. Então, a partir daí, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o coeficiente angular da minha reta tangente, que é o cara que eu interesso em descobrir, ele pode ser calculado pelo limite do nosso coeficiente angular da reta secante, quando H tende a zero. Por quê? Porque quando H tender a zero, o meu X vai tender, vai chegar mais perto do meu A. E a minha reta secante está mais parecida com a minha reta tangente. Dessa maneira, o coeficiente angular da nossa reta tangente é dado pelo limite de F de A mais H menos F de A sobre H, quando H tende a zero. Então, a gente já encontrou como calcular a inclinação da nossa reta tangente. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque é exatamente a inclinação da nossa reta tangente que significa a nossa derivada. Então, o meu F' de A é a minha derivada no ponto A. E a nossa definição de derivada no ponto A é exatamente dada por limites, quando o limite de F de A mais H menos F de A sobre H com H tendo a zero. Ok? Se eu chamar o meu A mais H de X, como eu fiz agora há pouco para a gente poder fazer com a demonstração das retas, eu chamando o A mais H de X, a gente pode reescrever de outra forma. A minha derivada no ponto A ela vai ser escrita pelo limite de F de X menos F de A sobre X menos A quando o X tende a A. Ok? As duas maneiras estão corretas. só muda o jeito de escrever. E, ah, Andressa, quando é que eu vou usar uma forma? Quando é que eu vou usar a outra? Pelas duas formas, sempre vai dar certo. Mas acontece que por uma forma vai ser mais fácil, pela outra vai ter uma pedrinha no sapato. E aí você tem que escolher aquela que der menos problema para a gente no meio do cálculo para poder conseguir resolver. Tá bom? Vamos fazer um exemplo que a gente vai conseguir fixar bem. O exemplo diz o seguinte, Seja F de X igual a X ao quadrado, encontre F' de 1, F' de 2 e F' de A. Então ele quer a derivada no ponto 1, a derivada no ponto 2 e a derivada no ponto A qualquer para um caso genérico. Ok? Vamos fazer o primeiro. Para calcular o F' de 1, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o limite de F de X menos... Quem é o meu A agora? O meu A é 1. Então, menos F de 1 sobre X menos 1, quando X tende a 1. Quem é a minha F de X? A minha F de X é o meu X quadrado. E quem é a minha F de 1? É 1 ao quadrado, que é 1. Então vai ficar o limite de X ao quadrado menos 1 sobre X menos 1, quando X tende a 1. Esse cara aqui de cima é uma diferença de quadrados que vocês estão acostumados e sabem como resolver isso. A gente vai reescrever como sendo o limite de X menos 1 vezes X mais 1 sobre X menos 1, com X tendendo a 1. A gente vai cortar esses caras aqui e vai sobrar o limite de X mais 1 quando X tende a 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Ok? Da mesma forma, a gente vai fazer agora para a derivada no ponto 2. É análogo. Só vai mudar agora o valor do A, que agora é 2. F' de 2, a gente vai calcular o limite de F de X menos F de 2 sobre X menos 2 quando X tende a 2. A nossa F de X é X ao quadrado e a nossa F de 2 é 2 ao quadrado. Então é 4. Então nosso limite vai ficar sendo X ao quadrado menos 4 sobre X menos 2 quando X tende a 2. Ok? E essa diferença de quadrados vocês também sabem como que reescreve. ainda vai ficar o limite de X menos 2 vezes X mais 2 sobre X menos 2 quando X tende a 2. A gente vai eliminar esses caras e vai sobrar o limite de X mais 2 quando X tende a 2, que é 2 mais 2 e deu 4. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, só dá o... fala aí no chat que eu elimino um pouquinho a velocidade. Vocês conseguem perceber uma analogia entre o nosso 2 e o nosso 4? O meu 2 é o dobro de 1. O meu 4 é o dobro de 2. Andressa, você está querendo dizer que a derivada está sendo sempre o dobro do nosso valor de A para essa função? É mais ou menos isso. Quando a gente fizer agora para um caso genérico de um A qualquer, a gente vai perceber por que isso acontece. Se a gente calcular para um A qualquer, vai ficar sendo o limite de F de X menos F de A sobre X menos A quando X tende a A. E vai ser igual ao limite de X ao quadrado. Qual é o meu F de A? É o próprio A ao quadrado. X ao quadrado menos A ao quadrado sobre X menos A quando X tende a A. essa diferença de quadrados aqui genérica a gente escreve como limite de X menos A vezes X mais A sobre X menos A. Cortamos esses caras aqui vai ficar o limite de X mais A com X tendendo a A que é A mais A que é igual a 2A. Opa! A gente encontrou aqui um 2A no final. Ou seja, para qualquer valor de A nessa função específica X ao quadrado a derivada dela vai ser sempre duas vezes o valor do meu A então basta colocar o valor do meu A aqui nesse 2A e eu vou encontrar por isso que está sendo o duplo. Ok? O nosso segundo exemplo é a nossa F de X é 2X ao cubo e a gente vai encontrar a nossa derivada no ponto A para um ponto A qualquer. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? A nossa F de A ela é 2A ao cubo. Ok? É a nossa função aplicada no ponto A. E agora a gente pode escrever o limite. Nossa F'A vai ser o limite de F de X menos F de A sobre X menos A com X tendendo a A que vai ser igual a o limite de 2X ao cubo menos 2A ao cubo sobre X menos A quando X tende a A. Vocês percebem que eu posso colocar o 2 em evidência? Se eu colocar o 2 em evidência vai aparecer o 2 multiplicando uma diferença de cubos. E vocês também sabem reescrever uma diferença de cubos. Então, como é que o nosso limite vai ficar? vai ficar sendo o limite de 2 vezes X menos A vezes o X ao quadrado mais AX mais A ao quadrado sobre X menos A. Eu vou cortar esses caras aqui e vai sobrar para a gente o limite de 2 vezes X ao quadrado mais AX mais A ao quadrado com X tendendo a A. E agora é só a gente substituir. Quando a gente substituir A onde tem X todos esses caras aqui estão elevados ao quadrado então é só eu somar vai sobrar 2 vezes 3A ao quadrado que é 6A ao quadrado. Então a gente já calculou a derivada para um ponto A qualquer então qualquer ponto A que eu quiser calcular a derivada é só substituir o valor desse ponto A aqui nesse 6A ao quadrado que a gente vai encontrar a derivada para essa função 2X ao cubo específica. Certo? A gente tem agora uma continuação do nosso exemplo 2 a gente vai considerar a mesma função o nosso F de X igual a 2X ao cubo e ele pede para encontrar a equação da reta tangente no ponto X igual a 1. Ah Andressa mas por que isso? Porque a gente está sempre aqui falando que a derivada é a inclinação da nossa reta tangente passando pelo ponto A F de A. Certo mas que reta é essa? Toda reta tem uma equação no plano então a nossa reta tangente ela tem que ter também é uma equação para dizer que reta é essa e nesse exemplo ele quer saber essa reta passando pelo ponto X igual a 1 então primeiramente está aqui o gráfico da nossa função a nossa função 2X ao cubo ela se comporta dessa seguinte maneira certo? E agora aqui nós temos o gráfico com a nossa reta tangente passando exatamente no ponto X igual a 1 eu vou ampliar para vocês lembram que eu falei que a reta tangente se confunde com o gráfico da função? Está aqui a gente tem que ampliar bastante para poder visualizar que a nossa reta só está pegando a curva realmente em um ponto no nosso ponto onde X é igual a 1 certo? Bom, então como a gente estava aqui nesse ponto a equação da reta tangente ela pode ser dada por essa equação Y menos Y zero igual ao coeficiente angular da reta tangente da reta aliás vezes X menos X zero só lembrar que qualquer reta no plano a equação dela pode ser dada a partir do coeficiente angular dessa reta e de um ponto X zero Y zero certo? Quem é o nosso X zero Y zero nesse caso? Ele foi específico porque quer a reta tangente que passa pelo ponto X igual a 1 então o nosso X zero ele é 1 e quem é o nosso Y zero? O nosso Y ele vai ser 2 quando o meu X for 1 concordam comigo? A minha função ela é 2X ao cubo 2 vezes 1 ao cubo é o próprio 2 então tá aqui o meu X zero tá aqui o meu Y zero é tô falando rápido tudo ok, né? E o coeficiente angular da nossa reta é exatamente a nossa derivada nesse ponto vocês lembram disso que eu falei anteriormente? Então a gente já calculou essa derivada agora há pouco e a gente viu que se eu não me engano era 6A ao quadrado não é? e quem é o A agora nesse nesse caso? O nosso A é 1 6 vezes 1 ao quadrado é 6 então o coeficiente angular da minha reta que tá passando pelo X igual a 1 é igual a 6 e agora eu posso só substituir aqui na minha formulinha pra fazer vai ficar Y menos 2 igual a 6 vezes X menos 1 deu uma ajeitadinha ficou Y igual a 6X menos 4 que é a equação da reta tangente que passa pelo ponto X igual a 1 ok? algum problema aqui na equação da reta tangente? pronto a gente também trabalha com outra reta que é a reta normal a reta normal ela é bem parecida com a reta tangente só que quando eu for trabalhar aqui na parte do coeficiente angular tem uma relação entre o coeficiente angular da reta normal e o coeficiente angular da reta tangente eu deixei um exemplo uma questão nas questões dessa semana e lá tem a resolução vocês olham direitinho do que eu tô falando tá? o nosso exemplo 3 é pra gente encontrar a derivada da função F de X igual a X ao quadrado mais 6X no ponto A igual a 1 não tem nenhum segredo é a mesma coisa de sempre a gente vai calcular o limite de F de X menos F de 1 sobre X mais 1 quando X tende a 1 quem é a nossa F de X? a nossa F de X é a nossa X ao quadrado mais 6X e quem é o nosso F de 1? é 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 tudo isso sobre X menos 1 quando X tende a 1 feitas essas continhas aí no nosso numerador a gente vai encontrar o nosso limite de X ao quadrado mais 6X menos 7 sobre X menos 1 com X tendendo a 1 esse polinômio aqui a gente consegue simplificar ele aliás fatorar através da nossa divisão de polinômios que eu já ensinei pra vocês se eu não estiver enganada na aula 3 do nosso curso de cálculo 1 mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui o nosso 1 ele é raiz então quando eu fizer a nossa divisão vocês vão encontrar o limite de X menos 1 vezes X mais 7 vai dar o nosso polinômio sobre X menos 1 quando X tende a 1 confiram essa divisão vejam se vocês vão encontrar isso e cortando esses caras vai sobrar o limite de X mais 7 quando X tende a 1 que é 1 mais 7 que vai dar 8 ok? então o limite o limite aliás, desculpa a derivada dessa função no ponto A igual a 1 é igual a 8 certo? agora a gente tem uma definiçãozinha a gente diz que a função F ela é derivável em A contido no nosso domínio de F se for derivável em cada A pertencente A o que isso quer dizer? isso quer dizer que a minha função F ela só é considerada derivável se ela for derivável para todos os pontos do seu domínio ok? então se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio tudo ok se tiver algum em que ela tem um problema e não é derivável então essa função não é considerada derivável ok? vamos fazer o nosso exemplo 4 que diz o seguinte considere a função F de X como sendo X ao quadrado vezes o seno de 1 sobre X se o nosso X for diferente de 0 e ela é 0 se o nosso X for igual a 0 e a pergunta é a seguinte ela possui derivada em 0 como é que a gente vai saber se ela possui essa derivada no ponto 0? é justamente calculando aquele nosso limite vocês vão observar que agora a gente está usando aquela notação com o H ah é outra forma não a gente só está usando a outra forma de ser escrita porque por essa forma aqui é mais fácil de sair tá? do outro jeito eu teria que fazer alguns ajustes e dar problema então o que a gente vai calcular? a gente vai fazer o limite de F quem é o nosso A? é 0 nosso F de 0 mais H menos o nosso F de 0 sobre H quem é o nosso F de 0 mais H? é o nosso cara é o nosso H ao quadrado vezes o seno de 1 sobre H quem é o nosso F de 0? é o próprio 0 está dizendo aqui que a minha função quando é 0 ela dá 0 então eu só vou reescrever esse cara aqui em cima sobre H com H tendo a 0 eu posso cortar esse expoente aqui com esse H de baixo e vai sobrar pra gente o limite de H vezes o seno de 1 sobre H quando H tende a 0 e aí esse exemplo aqui ele é um exemplo bem conhecido de vocês se eu não estiver enganada a gente calculou esse limite na aula 2 sobre teorema do confronto e fazendo esse limite através do teorema do confronto a gente encontrou que o limite desse cara ele é igual a 0 se tiver com dúvida do jeito que a gente fez precisar lembrar como é que a gente fez pelo teorema do nosso sanduíche é só voltar na aula 2 que está lá a nossa resolução então portanto existe sim a derivada no ponto 0 e é 0 ok o nosso f' de 0 é 0 a gente tem agora uma relação entre o espaço e velocidade que está diretamente ligado com a nossa derivada imaginem o seguinte a posição de um objeto após t segundos é dada por s de t ok como é que eu calcularia a velocidade média desse intervalo desse objeto no intervalo de tempo seria o meu s de t1 menos o meu s de t0 sobre o meu t1 menos o t0 é basicamente a minha posição final menos a minha posição inicial sobre o meu tempo final sobre o meu tempo inicial aquela coisinha que a gente vê no ensino médio velocidade média igual a delta s sobre delta t não é? velocidade média só que é o seguinte e se eu quiser saber a velocidade exatamente num instante t como assim Andressa? imagine o seguinte você está viajando de carro a sua viagem durou 3 horas e a sua velocidade média durante esse percurso foi de 80 km por hora isso significa que todo o tempo você estava a 80 km por hora? não teve um buraco que você teve que passar então você diminuiu a velocidade para 40 para 50 teve uma carreta que você foi ultrapassar e você meteu lá uns 120 km por hora você pode ter parado e só que no final desse percurso de 3 horas a sua a sua velocidade média no total foi de 80 km por hora mas se eu quiser saber Andressa eu quero saber quanto foi a sua velocidade no instante uma hora de percurso ah então eu quero saber a minha velocidade quando eu estiver chegando muito próximo de uma hora na vizinhança da minha uma hora naquele instante uma hora e esse é exatamente o nosso conceito de limite se lembram da nossa vizinhança se eu quero saber a velocidade na minha vizinhança t de a aqui basta fazer a minha velocidade instantânea a gente chama de velocidade instantânea agora esse cara que é dado pelo limite de s de t menos s de t a sobre t menos t a quando t tende a t a que isso é igual ao s linha de t a esse limite aqui ele está muito parecido com o limite que a gente tem usado para poder fazer a nossa derivada ah André você está querendo dizer que se eu tenho se eu conheço o espaço e eu derivo o espaço eu encontro a velocidade exatamente isso tá então eu vou fazer um exemplo agora para a gente poder entender mas lembrando que essa velocidade ela é a velocidade instantânea falou em velocidade instantânea derivada ok o nosso exemplo aqui ele diz o seguinte uma bola é solta 450 metros acima do solo considerando que sua posição é dada pela lei de Galileu s de t igual a 4,9 t ao quadrado encontra a velocidade da bola após 5 segundos então eu tenho aqui a equação da posição e eu quero saber a velocidade da minha bola no instante t igual a 5 segundos na vizinhança do meu 5 segundos muito perto dele então a gente vai usar o nosso limite o nosso v de 5 ele é igual ao limite de s de t menos s de 5 sobre t menos 5 com t tendendo a 5 e quem é a nossa s de t a nossa s de t ela é 4,9 t ao quadrado menos quem é a nossa s de 5 é 4,9 vezes 5 ao quadrado sobre t menos 5 com t tendendo a 5 vocês estão conseguindo notar que se a gente colocar o 4,9 em evidência a gente vai ter uma diferença de quadrados vai facilitar a nossa vida porque uma diferença de quadrados como essa vocês sabem como é que a gente reescreve vai ficar da seguinte maneira vai ficar o limite de 4,9 vezes t mais 5 vezes t menos 5 sobre t menos 5 quando t tende a 5 e a gente vai cortar esses caras e vai sobrar o limite de 4,9 vezes t mais 5 com t tendendo a 5 e agora se eu substituir o 5 a gente vai encontrar 4,9 vezes 10 que dá 49 metros por segundo então a gente derivou a nossa equação do espaço e a gente encontrou a nossa velocidade instantânea no ponto t igual a 5 que é 49 metros por segundo ok? então pessoal por hoje a gente encerrou eu vou pausar a gravação e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma observação podem ficar à vontade e se vocês A CIDADE NO BRASIL